Disse ele era dia. Acho que acaba sempre da mesma maneira. Acaba sempre toda a gente ali no centro. Ou tratou aquela parte mais alta. Fazemos base defense. Eu gosto muito de base defense neste mapa. Pai quem tem armas pesadas é uma maravilha. As vezes assim dobram as que me levam com elas. O que é que vocês levam? Um goss e 3 large lasers. 20 e 4 SRM4 Artemis. Então o que é que dizes Draco? Base defense? Pode ser. Eu vou avançar um bocado. Vocês sabem perfeitamente bem que não podem ficar diretamente acima da base. Estão a perceber onde é que eles vêm? Estão a perceber onde é que eles vêm? Estão a perceber onde é que eles vêm? Estão a perceber onde é que eles vêm. Quem é que está a ver atrás de mim? Eu. Porquê? Estão porque eu também tenho capacidade de scouting. Mísseis. Ok, tenho aqui um pingo diretamente aqui a minha frente. Alfa. Metres. Ele vai aparecer pela tua direita. Aqui está ele. Atenção. São 5-0. Target. Eu estou com o braço todo pendurado, não há pala desses filhos da puta, meu. Eu estou com o braço todo laranja, caralho. New target acquired. Olha, eu estou quieto. O que foi? Elton. Bravo, bravo, bravo. Embra o Wolf. Vejo mais um e não mata-os a caralho. Estão a esconder-se. Vocês podem avançar porque já eliminamos pelo menos dois. Ping D4. Está a chegar agora. É que estou só a eliminar aqui o Echo. Dar apoio ao Echo. Não está lá a chegar nada. Dá-me lá a letra. Era o Golf. Fugiu. Para o Golf. Para o Golf. Copy. Estou no Golf. Estou no Golf. O que vocês têm aí desse lado? Um Urban Mag. Torce. Marauder. Idia. Delock. Vitente. Emissas. Atenção. Sim. É onde está o hotel. É um Atlas. É aquecer. Estás para lá. A caminho daí. Em Foxtrot já foi. Brother. Índia. Já está. Golfe. Golfe. Não. Perdiu. A opção. Caralho. Do Liet. Eliminamos a 4. Vamos reforçar. Vamos reforçar. Um Atlas. Atlas. Vou ver. Vamos reforçar. Estou a ouvir. O que é que está aqui? Trás de mim ainda vai vir o mech. Sim sim, podes ir aí. Resulta! 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 É bem, eu não sei se estou levado Foda foda-se, o caralho bota estava aqui escondido, foda-se Foda-se, o caralho bota estava aqui escondido, foda-se Batalha-te atenção, à tua direita Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, agora aí Continua, continua Esse aqui é o kill Caga nisso meu, à tua direita vai-te aparecer um arco Warhawk O gajo está com o sentinho aberto Amarelo Se fizeres com tudo, gás cagoso O que temos mais? Ele está parado à tua direita Não sei senhor Tranquilo Warhawk, Warhawk, ali à tua esquerda É isso mesmo Boa Mas agora sou o top dog Tem metros Vem-me aqui, já foi Boa Foda-se Quem é que matou o caralho do Atlas? Ou o Atlas no cedo sítio? Eu acho que matei o Atlas O Atlas que estava a atacar, aqui nesta zona Estás a ver? Este jogo dava muito mais jeito de ser uma vitória do que o jogo anterior, oh caralho Tchau Tchau